Olá, hoje a gente vai falar sobre a importância do feedback para a sua carreira. Você já pensou que pode ser que você não seja promovido porque você não pede feedback? É isso mesmo, pode parecer um exagero ou então que essa necessidade de pedir feedback é mais pro forma, é mais uma questão política, mas a verdade não é essa. O que a gente pensa quando a gente fala em feedback para uma carreira executiva, para posições de liderança? Acho que tem alguns aspectos aqui muito importantes que a gente tem que considerar. Primeiro ponto essencial, vamos começar do começo. Para quem você, que é um gerente, que é um diretor, deve pedir feedback? É muito importante que a gente, como primeiro passo, faça um mapeamento de stakeholders. O que significa isso? Quem são hoje as pessoas que influenciam a sua carreira e a sua performance? Então, a gente tem algumas figuras que a gente já vê mais automaticamente, de bate-pronto, que são mais óbvias. Então, é claro, a sua liderança direta tem um impacto enorme sobre a sua carreira, é uma pessoa que vai discutir dentro dos processos da sua empresa, sejam processos estruturados, formais, anuais ou semestrais para promoções e méritos, essa liderança certamente estará envolvida. Então, fica muito óbvio essa necessidade da gente pedir feedback para a liderança, seja para confirmar percepções. Então, poxa, eu tenho a sensação de que está indo tudo bem, de que a pessoa está gostando, mas a gente pode abrir um diálogo para ter um pouco mais do fine turning, que a gente fala, né, que é uma sensibilidade maior sobre a intensidade que essa pessoa está gostando ou não do seu trabalho, se tem algum ponto específico que essa pessoa gostaria que você trabalhasse, desenvolvesse. Então, para a gente começar, para quem você deve pedir feedback? Sua liderança, com certeza. Se você, né, já é uma executiva ou uma executiva, é muito importante você ter trocas com a sua equipe, e com a equipe eu sempre recomendo que seja uma conversa de feedback trocando mesmo. Então, no momento que você marcar para dar feedback para a pessoa da sua equipe, você também solicita o feedback, para que possa ser aí um canal, né, de mão dupla. Então, aproveitar esses momentos de feedback, isso também te ajuda, né, te ajuda a colocar mais na agenda, a também garantir que você está, de fato, fazendo isso com os membros do seu time, e aí realmente pedir para todos os seus diretos, individualmente, claro, mas mapear a sua equipe. E aí a gente começa com pessoas ou personas, se a gente pensar assim, que talvez não sejam óbvias para todo mundo. Eu colocaria aqui como um terceiro lugar, né, aqui nessa escala que a gente está criando, a liderança, o gestor do seu gestor. Claro, pode ser que você responda para o CEO, e aí nesse caso você vai pedir o feedback para o CEO. Mas se você tem, né, mais um nível de liderança depois da sua liderança direta, vale muito a pena você solicitar feedback também. Então, não é um feedback que precisa ser tão frequente quanto com a sua liderança direta, mas pelo menos ali, né, uma vez por ano, duas vezes por ano, você conseguir bater um papo com essa pessoa para saber um pouco como que está a percepção dela em relação à sua carreira e ao seu trabalho. A gente pode também pensar depois em algumas dessas figuras, como mentores para a sua carreira também. Então, o líder do seu líder também é uma pessoa que deveria ser ouvida. A gente pode expandir isso para os seus parceiros de trabalho, que são seus pares, então se você é um gerente ou outro gerente da empresa, dentro da mesma diretoria que você atua, de outras diretorias, daquelas pessoas que você tem uma interface maior, também é muito importante. pode ser que no seu nível você conheça alguém, né, tem alguém na empresa que é uma referência para você como um bom gerente, como uma boa liderança, que você queira também, né, à luz da experiência dessa pessoa, pedir um feedback, isso vai ser muito válido. E aí a gente pode, obviamente, também pensar numa parceria que você tenha com a área de RH ou com a área de pessoas da sua empresa. Então, se nessa empresa houver essa figura do business partner, é muito legal você trocar. Às vezes não é nenhum feedback estruturado formal, mas trocas sobre como essa pessoa tem percebido seu trabalho no dia a dia, então isso tudo é muito importante. Então, aqui a gente já falou, bom, pedir feedback para quem? Começamos por aí. Agora, por que pedir feedback? A gente tem aqui pelo menos dois ótimos motivos para a gente incorporar a prática do feedback no nosso dia a dia. O primeiro motivo é, a gente, no nosso autoconhecimento, a gente sempre vai ter ali, né, na janela de Johari, uma ferramenta que tem aí de feedback, a gente sempre vai ter um ponto que a gente não enxerga sobre nós. Então, tem a janela de Johari, uma matriz que ela fala assim, bom, tem coisas que eu sei sobre mim que os outros não sabem, né? Então, é um eu oculto, né? Eu não estou mostrando isso. Tem coisas que eu sei sobre mim que os outros também sabem. Então, é aquilo que está muito evidente, está explícito, as pessoas falam, ah, você tem essa característica, você fala, é realmente, né? Então, isso é notório. Tem coisas que você não sabe sobre você e que o outro também não sabe. Então, obviamente, a gente não se conhece na totalidade, é por isso que autoconhecimento é uma coisa contínua. Então, tem coisas sobre nós que nós ainda não descobrimos e que os outros também não sabem, né? Então, aquele está mais guardadinho ali. E tem coisas que os outros sabem sobre nós e que nós não sabemos. Aí você vai falar assim, não, mas aí é a forma como a pessoa está lendo. Será? E se, nesse mapeamento de stakeholders que a gente falou, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas falarem a mesma coisa de um ponto que você não sabe sobre você? Será que é uma mera percepção pessoal? Não deve ser, porque senão seria só individual, de uma pessoa. Então, essa amplitude de feedback, ela serve para a gente descobrir principalmente esses pontos. O que eu não sei sobre mim que os outros sabem. para a gente chegar a essa conclusão de que isso é algo realmente sobre você, é importante você ter mais uma fonte. Porque senão, aí sim, se isso é uma coisa que só uma pessoa falou, você, muitas vezes, a gente recebe um feedback, às vezes a gente não reconhece aquele feedback, né? Se fala, poxa, eu não me vejo assim, não consigo, a pessoa não me trouxe evidências, não me trouxe uma situação em que eu apresentei aquela característica, aí, eventualmente, é uma questão de percepção, né? Mesmo da pessoa. Que você, ainda assim, pode querer trabalhar. Não para mudar aquilo em você, mas para que você possa mostrar para essa pessoa algo que você sabe sobre você, que ela ainda não sabe. Então, o feedback, ele é sempre válido. Então, o primeiro ponto é para autoconhecimento. O que os outros sabem sobre você que você não sabe. Aí você vai descobrir isso num processo de escuta, de feedback, com diferentes pontos. A outra questão é para você saber de onde você parte em cada relação. então, não deixa de ser uma calibragem sobre o impacto que você tem no outro ou a percepção que o outro tem sobre você. Quando a gente fala a percepção que o outro tem sobre nós, parece que é responsabilidade do outro, né? Ah, é o outro que pensa assim. Mas quando a gente inverte essa percepção e vem para essa perspectiva de que, com o feedback, eu consigo saber o impacto que eu gero no outro, a gente fica no controle. então, a gente pode a partir dessa escuta falar, quero continuar gerando esse impacto, quero mudar o impacto que eu gero no outro, quero mudar a forma como eu sou percebido e aí você fica no controle. Então, quando eu falo que o feedback é muito importante para a sua carreira e que talvez você não foi promovido ou promovida porque você não pede feedback, é porque você está aqui dentro só, né? Trabalhando, eu falo, trabalhando, muito ocupada, ou ocupado, trabalhando e não entende o que os tomadores de decisão sobre a sua carreira pensam de você. Então, vai ser muito difícil você ajustar, né? É aquela coisa, eu não sei o que eu não sei. Se o outro, a minha liderança, o líder do meu líder, os meus pares pensam algo sobre mim e eu não sei o que é, não tem como eu gerenciar isso, né? É desconhecido como que eu vou gerenciar uma coisa que eu não tenho nenhuma consciência. Então, o feedback, o processo de feedback, ele não é pra forma, ele não é uma questão política, do tipo, ah, eu vim aqui e tá, ou pra você ouvir elogios. Ótimo se você ouvir elogios, mas não necessariamente, né, no momento que você foi pedir feedback, que a pessoa só trouxe elogios, ela vai estar agregando alguma coisa. E, muito provavelmente, essa pessoa, ela tem mais percepções do que aqueles pontos positivos que ela trouxe, que ela elogiou. então, a sua habilidade de fazer, olha, eu tô aqui trabalhando, meu plano de desenvolvimento, ou estou, se você quiser contextualizar, dentro de um projeto XPTO, e a gente tem uma entrega importante, então, eu queria entender, na sua visão, o que que eu faço que ajuda o resultado desse projeto, e o que que eu faço que pode atrapalhar o resultado do projeto. Ou, se a pessoa, né, não tiver tanta abertura assim, você pode perguntar, o que que eu ainda não faço? A pessoa pode falar assim, poxa, tem uma coisa que você ainda não faz, né, se ela tiver mais dificuldade de dar feedback negativo, digamos assim, ela vai se sentir com uma abertura maior para falar, não é que você não tenha, é que eu não vi você fazendo, né, então, a gente, a forma como a gente conduz esse feedback, se a pessoa do outro lado não tiver muita abertura, né, não tiver essa fluidez, é muito importante. Então, pensa nisso, quem quer progredir na carreira, principalmente carreiras executivas, precisa usar com frequência essa ferramenta de solicitar feedback, saber para quem solicitar, expandir cada vez mais, né, as pessoas que você pede feedback e saber identificar padrões, o que que, poxa, será que, para cima, né, eu sou visto de uma forma, com a minha equipe, sou visto de outra, pelos meus pares, eu sou visto de outro, isso também tem, acontece com muita frequência, às vezes a pessoa é super bem percebida pela liderança e pela equipe, mas os pares não tem uma boa avaliação da pessoa, então é legal a gente expandir, se você lida direto com fornecedores, com clientes, e ter uma relação, né, que, é, permite você solicitar feedback, também é essencial. Então, comenta aqui comigo, deixa aqui qual é a frequência, ou se você tem essa prática, se você tem dificuldade de solicitar feedback, a gente sabe que muita gente tem mais dificuldade emocional de ouvir críticas, e que daí muitas vezes, né, por não gostar de ouvir, acaba se esquivando, né, não encarando esse momento, não buscando proativamente. Saiba que você está deixando muitas oportunidades na mesa. Então, conta aqui para mim, qual foi a última vez que você recebeu um feedback relevante para a sua carreira. E aí Obrigado.